Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje trazendo um vídeo de Naruto ou Elmobile para vocês Atualizando vocês sobre o novo servidor que eu entrei, o E638, beleza? Nesse servidor aqui eu reuni um grupo de BR para estar jogando e está sendo bem bacana, cara Eu criei aqui uma guilda chamada Akatsuki BR, beleza? Como vocês podem ver tem até a tagzinha ali Nossa guilda está indo para o nível 3, começamos ontem aí, beleza? Estamos dando preferência aí para os BR, beleza? Como vocês podem ver aqui galera, tem bastante gente aqui já Já vou aproveitar e mandar um salvo para geral aqui, beleza? Para não deixar escapar, beleza? Salve aí para o perdido, para Karol God, por Aizen, Akashi, Edi BR, Vito, Itachi, Pipi, Jujuka, Wislon, Coyote, Alucard, Biel de BR, Karol Akatsuki, Leone, Max, KG Nato, Kurama, Orochimaru, DJ Khaled e o Vito, mano Agora eu vou estar mostrando um pouco da minha compa para vocês galera E a minha intenção aí nesse servidor, beleza? A compa que eu estou utilizando no momento aí, beleza? É o Lee Eu não sei quantos portões assim, é o Incorporado, eu não vou chamar Lee Incorporado Tem o Lee Incorporado, eu tenho o Narutinho Rank A aqui e o Narutinho Rank B Os dois são bons cara, mas se você quer mais dano vai de A e o 2 é mais para você ter um sustain aí, beleza? Eu estou utilizando aí o Sasuke também, que eu acho bem interessante aqui E eu quero estar mostrando uma coisinha aqui para vocês, cara Eu estou atualmente aí com 26 selamentos Eu tenho uma grande chance de estar pegando esse Tobe aqui, mano Só que o que acontece? Eu não curti muito ele, galera Então eu vou segurar meus pegamentos de selamento E vou ver algum próximo Bane aí que me interesse para eu estar jogando aí, beleza? Lembrando que para você tirar um Ninja aí, Rank S É entre 30 a 60 selamentos Pode vir antes? Pode, mano Se você tiver sorte, vai vir antes Mas vamos trabalhar com certo Com a probabilidade certa Certa entre as Porque às vezes pode passar com 60 e você não pega nada, beleza? Então fica aí entre 30 a 60 selamentos Para você estar adquirindo aí o seu Rank S, beleza? Agora vamos lá para as metas que eu tenho aí no joguinho Então, galera Eu venho convidar você aí que já joga em outro servidor E quer iniciar aí no C38 com uma conta secundária Venha para a nossa guilda Que aí a nossa guilda está bem legal, bem maneiro E para você que ainda é iniciante, cara E tem muitas dúvidas sobre o game E só porque ele está em chinês Acha que não vai conseguir jogar, mano Tenho certeza que com a ajuda aí nossa, né? Que temos grupo no WhatsApp, temos Discord Vamos estar sempre aí auxiliando você, beleza? O jogo é bem divertido, é bem legal E é bem autodidático, mano Como assim autodidático, Marula? Deixa eu só... Eu clicando aqui nessa abinha das missões, cara Elas são separadas aqui em algumas categorias Se eu não me engano, são missões diárias Missões semanais E as mensais E tem outros bagulhetes aqui, mano Que eu não entendi muito bem Isso aqui é tipo como se fosse o passe desse joguinho aqui, beleza? É interessante Depois eu faço um vídeo aqui Explicando direitinho para vocês, beleza? Mas particularmente é isso Como vocês podem ver aqui nas missões diárias Está um exemplo aqui, ó 2 barra 3 O que eu tenho que fazer, Marula, para estar completando essa missão? É só você clicar na categoria E clicar em cima da missão O que ela vai fazer? Vai te direcionar diretamente para a missão que você tem que fazer Para concluir lá e obter os benefícios, beleza? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que completar essa missão aqui Para estar te bloqueando lá, beleza? Então é bem simples, é bem autodidático Ainda mais aí com a ajuda aí do grupo, né? De BR, que é a nossa guia da maioria é BR Eu vou estar aceitando alguns chineses também Mas principalmente aí Então vamos dar preferência para os BR, beleza? Então se você curtiu aí, galera O conteúdo Se você quer ir jogar no servidor Só vem, mano Que está muito top E eu vou estar trazendo uma série Nesse servidor aqui para vocês Se vocês gostarem mesmo Eu trago com mais frequência, beleza? Então tamo junto Até o próximo vídeo E é isso aí, galera